Fala galera, aqui quem fala é o Felipe Gamer, voltando aqui com mais um vídeo do meu, do céu do meu, do céu do meu, vocês já ouviram isso do nosso querido Brown Stars, voltando aqui com o Bo, eu não vou jogar com ele pois o vídeo não é sobre ele, hoje iremos falar sobre Spike, só que eu não tenho, ah gana, bom tanto faz, eu, então vamos decidir. Tá, 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 eu ouvi Crow? Sim, vocês ouviram, então vamos no combate solitário logo porque eu não quero ficar com o tempo de vídeo muito longo. Olha, tem alguém, se vocês olharem para cima terá alguém olhando a gente, com certeza é alguém que é invisível pois não aparece, lembrando, não atirem seus danos porque o veneno irá destruir a caixa, e já vem essa pão maldita querendo roubar o meu outro Power Cub, vem aqui seu desgraçado. Toma, 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 olha ali meu amiguinho chamado Veneno, eu não vou pegar aquela caixa, é muito arriscado e perigoso, pois o Crow é uma das pessoas que tem mais, menos vida no showdown. Olha essa Piper tentando fazer uma cúmula para tentar me matar, aí tem aquele Eugênio safado tentando usar a longa distância que ele tem, mais o poderzinho, então já vou envenenar esse carinha e sair tacando minhas adaguinhas envenenadas. Pois aqui eu sou o Crow, e vocês sabem o que o Crow faz, né? Ah! Corre! Corre! Ah! 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 Coitado do Cacto. Adeus. Então já vamos para lá. Ah! Vem aqui, toma, toma isso, toma isso. Obrigado, boa noite. Aqui já vamos começar, tem essa Penny que está querendo morrer, eu já vou começar a tacar minhas lindas adaguinhas envenenadas. Esse Frank não tem lugar para ir, ele é um verme nojento que não presta, então por isso eu vou pular em cima da cara dele, só que ele vai morrer por isso. Tome isso, tome isso, sua pulga. Eu vou pegar o Power Cub dele, em seguida pegar o da Penny. Ok, não vai dar certo, pois o Power Cub está muito longe. Vamos atirar nesse seu gênio e enquanto essa Pan, ela não percebe, eu estou destruindo a ult dela. Ela está girando para mim, eu vou girar também. Agora onde está esse seu gênio? Meu Deus do céu, morri. Vamos lá, Pan, mate esse cara, mate esse cara. Ele não vai te... Mano, mate esse cara, ele vai querer te matar. Mano, não caia na dele. Não faça isso, Pan. Pan, você é muito maluca, eu não entendo você. Você provavelmente vai casar com o Frank, pois é muito sem noção e inútil. Muito obrigado. É mais duas fichinhas, estamos só quatro, temos um monte de caixinhas para abrir. Mas eu não vou abrir hoje porque eu vou acumular. Como vocês veem, eu estou com zero ingressos, então vamos para a próxima partida. Vou até um pouquinho de volume. Faca, faca. Sai daqui. Sua galinha é ambulante, que não presta para nada. Meu Deus do céu. Lá vem aquele Daryl salvado, tentando fazer alguma coisa para tentar me enganar. Que isso, com certeza ele vai querer me matar. Ai, ai, ai. Olha, olha só, esse boa... Zé... Olha esse boa, Zé Moitinha... Zé Matinho, que não presta. Olha aqui, eu já morri. Meu Deus do céu. Ele não presta para nada. Infelizmente, eu só tenho esse Brunner lendário, então só poderei mostrar ele. Vamos para a próxima partida, então, 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 então. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos. Tem um Spike ali, eu não quero nem saber, pois ele vai ser a minha vítima. Ah, 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 tome minhas adagas envenenadas. Agora você não... Agora essa caixinha é minha. Ai, Feliz, você disse que era para esperar o veneno... O veneno esperar, mas por que você está destruindo a caixinha com suas adagas? Bom, é porque já que estava 800, não ia dar para quebrar mesmo. Então, eu já ataquei as minhas adagas e já vem aqui esse manézinho aqui chamado o cagadeiro, né? Porque ele está sentado em cima de um vaso. Enfim, ele vai tentar me matar e é o que vai provavelmente acontecer. Mas esse Boca é o super meu amigo que me matou. Antes vai morrer, vai matar ele e depois vai morrer por aquele cara. Infelizmente, ele não morreu. Está com 200 de vida. Tá, isso não importa, pois senão o vídeo vai ficar muito longo e perdi quatro troféus. Isso não importa. Mentira, importa sim. Porque senão eu não vou conseguir pegar o próximo prêmio. Prêmio. Então vamos para a próxima partida logo. Eu não sei como esse cara me acertou, mas... Mas tudo bem, a vida segue. Vamos lá. Toma, toma. Agora é só esperar destruir. Enquanto isso, vamos destruindo a outra caixinha. Mas tem aquele coach safado que vai querer com certeza roubar meus powercubs, pois ele é um coach. E ele está até com roupinha de rock só para tentar me amedrontar. Esse dano na mic vai fazer o favor de tentar quebrar a minha caixinha. Muito obrigado, coach. Você é um amor de pessoa. Eu brincando de ciranda cirandinha quando esse Brock que me deu o primeiro dano dessa partida está pegando quatro powercubs. Eu não vou deixar. Esse cara vai morrer a qualquer momento. Ah, essa daqui é rico, safado, desgraçado, que não presta. Ah! Então, perdemos mais um troféu. Eu não vou desistir. Eu vou jogar mais uma partida, pois eu não me arrependo. Com certeza vocês não assistirão mais esse vídeo. Isso é muito triste, infelizmente. Ah, lembrando, antes do vídeo acabar, antes do vídeo acabar, clicar nesse botão chamado inscrever-se e metralhar, ou metralhar, clicar no sininho para ativar todas as suas notificações e tals, 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 como vocês já sabem, o que todo youtuber famoso diz, blá, 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 blá. Isso aí, valeu, muito obrigado e aproveitem o resto da partida. Ah, não, aí não dá, Felibis, qual é o seu problema? Você não consegue jogar nem um pouco de crow, não, 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 meu Deus do céu, meu Deus, você é muito ruim. Eu vou até trocar, você pode jogar até com o bol se quiser, meu Deus do céu, você é muito ruim de crow.